Atenção Titadeu, ainda você vem de pneu? Esse comercial é pra você Titadeu. E aí Titadeu, você tem pneu? Compre na loja do Titadeu. Lá a sua roda vai ficar mais rápida, muito mais veloz. Venha na loja do Titadeu, comprar pneu. Venha pra loja do Titadeu, um abraço Titadeu, te amo. Tchau. Alô Titadeu, ainda você continua vendendo pneu? Alô Titadeu, estou com muita saudade de você. Um dia eu vou na sua casa brincar com a Elika, sua cachorrinha. E vou brincar muitas coisas com ela também. Venha comprar pneu na loja do Titadeu, seu carro fica mais veloz. Tchau. Alô, vovô Romalina, eu gosto muito de você. Você é muito fofinha, eu gosto muito. Um beijo pra você, te amo, tchau.